Não vai ter jeito, eu vou ter que antecipar o presente do Dia das Crianças da Laís, que é esse microfoninho aqui, ó. Enzo, seu aniversário está chegando, dia 6 de outubro, né? E amanhã, como você vai estar na escola, a mamãe vai levar a Laís e o Cauê numa loja onde tem muitos brinquedos, uma loja enorme pra eles escolherem o seu presente de aniversário. Tá? Dá uma dica aí pra mim poder ajudar eles, pra ver se eles vão pro caminho certo. O que você queria ganhar? Carrinho da Hot Wheels. Carrinho da Hot Wheels? Sério mesmo? Ai, meu filho, você é muito humilde. Que você cresça e continue nessa humildade. Você tem uma caixa já de carrinho de Hot Wheels. Não quer mais nada? Uma loja enorme, com muitas opções? Eu acho que não sei. Não sabe? Então deixa com a gente, tá? A gente vai escolher um presente muito especial pra você, tá, minha filha? Ó, surpresa, hein? Tem que aguentar que a gente só vai entregar pra você no domingo, no seu aniversário, tá bom? Olá, pessoal. Começando mais um vídeo aqui pro canal. Chegamos aqui na loja, onde vamos escolher o presente de aniversário do Laís. Na verdade, é o Laís e o Cauê que vão escolher. Eu quero registrar tudo pra vocês. Então, bora lá pro vídeo? Filha, esse daí é pro dia das crianças, pra você. Hoje a gente veio combinado a escolher um presente pro Enzo, né? Vamos aqui, ó. Caio, já pensou ano que você vai escolher pro Enzo? Ah, eu gosto de Hot Wheels. Tô pensando em pegar um pedido de Hot Wheels pra ele. Então, a gente eu perguntei pra ele, ele pediu um carrinho, acredita? É. Olha, gente, a infinidade de brinquedos nessa loja. A gente fica até em dúvida do que levar. Por conta do dia das crianças, a loja tá bem equipada. A Laís, a gente combinou uma coisa, ela já tá saindo do combinado. Fala, não é pra você, é pro irmão. Dia das crianças é dia 12. Fala. Deixa eu ver isso aqui, o microfone. Mamãe vai deixar guardado, no dia das crianças a gente volta. Tá bom? Hoje é pro Enzo. Até agora você não viu nada pro Enzo, né, filha? Vai, escolhe. Ó, o Cauê, ele vai virar um Hot Wheels. Tá difícil aí, cara? Tá. A Lala encantou só com o microfone, não quer saber de escolher nada. A gente pensou nesses kits aqui, a de Hot Wheels, que vem pista, lançador. Só que o Enzo, ele é até humilde, que ele não gosta dessas coisas assim. Ele prefere só o Carrince, que ele gosta de brincar com o pai, de arremessar. Então, ele prefere aquele mais simplesinho mesmo. Então, a gente descartou esses brinquedos aqui, ó. Gente, não vai ter jeito. Eu vou ter que antecipar o presente do dia das crianças da Laís. Que é esse microfone aqui, ó. Ó, então esse daqui vai ser seu presente do dia das crianças. Tá bom? Pode levar? Pode, mas aí depois eu vou escolher pro Enzo e pro Cauê pro dia das crianças. Aí você vai ficar sem, tá bom? Agora vamos escolher, Laís, o presente do Enzo. É o presente. É basquete. Em casa tem, que o vovô deu. Ó, os carrinhos do Hot Wheels. Filha, esquece seu presente daqui. Põe aqui no carrinho. O quê? Pra gente vai levar. Aqui a gente tem que escolher o presente do Enzo agora. Não, mãe, eu tô lá pra ligar. É. A Laís tá bastante interessada aqui, ó. Em escolher o presente do irmão de aniversário. Vai levar? A mãe vai levar. Já falei pra você. Vai, vai. E o presente do irmão nada, né? Ó, o Cauê tá escolhendo aqui, ó. A linha de Hot Wheels. Filha, deixa o presente aí do dia das crianças. A gente vai voltar semana que vem. Aí como que você vai chegar em casa com esse presente? A gente só vai dar o presente do Enzo domingo. Eu vou ter que ir pra brincar. Eu vou comprar outro brinquedinho pra você. Mais baratinho. É, mãe, na hoje. Hoje a gente vai em outro lugar comprar um bem baratinho. Pode ser? É, pega uma balinha. Olha aqui, filha. Semana que vem vai vir você, o Enzo e o Cauê escolher o presente. É legal. Tem um monte aí, ó. Não vai acabar. Escolhe uma balinha. Troca esse por uma bala, né? Ó o Cauê. Ela não vai levar. Vê um docinho aí. Aí semana que vem, você tem que entender. Hoje é o momento do Enzo, aniversário dele essa semana. Qual que é o Enzo? Um desses daqui. Escolhe dois pra ele. Não, esse daqui é um feature. Vai, filha. Ó aqui uns pirulitos. Ó. Eu vou ter um buquê de morango. Você acha? Eu vou pro Enzo. Tá bom. Pega um pirulito, então, pra você e pro Enzo. No dia das crianças a gente volta. Combinado? Combinado. Oi? Começa a comprar ele no dia daqui, ó. Compre. Viu? Já mudou de opção, já. No dia você escolhe. Ah, é. Uma telinha, né? Então, filha. Hoje não é pra escolher o presente, tá? Ó. É do Enzo. É do Enzo. Tem muitas coisas aqui. Não vai acabar. Pode ter certeza. Tá? Vai ter isso lá. É. Vai levar esse mesmo? Vai levar esse mesmo? Isso aqui é legal. Vem 253 peças. Não consigo. Então, é só. O Cauê escolheu os Hot Wheels e a Laís escolheu as pecinhas, né? Então, vamos. Agora chega. Chega. Vamos embora. Aqui a gente vai levar, então, que eu ia mostrar. Esse aqui de pecinhas. Que a Laís escolheu. Esse carrinho aqui. De Hot Wheels, né? Muito bonito. Eu vou comprar com a pirulita. E a Laís vai levar só o pirulito e no dia das crianças, ela volta. Gente, conseguimos fazer a Laís mudar de ideia. Gente, conseguimos convencer a Laís que hoje é a escolha do presente do aniversário do Enzo. Que é o próximo domingo. Então, ela largou o brinquedo que ela escolheu. Ela pegou um pirulito lá e pronto. Ela sempre entende essas coisas. Só que hoje, ela se empolgou um pouco. Mostra aí, filha, que você vai levar. Aí, na próxima semana, a gente volta. Pra eles escolherem o presente do dia das crianças. E é isso, pessoal. Brinquedo garantido, né? Aniversário do Enzo. Eu quero que eu coloco o Ego. Você já escolheu, né? O presente do aniversário. É só do Anzo. É só do aniversário. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.